Olá pessoal, o Casa Brasil está no ar e como todos os anos estamos mostrando pra você hoje a Feira de Noivas 2016. Aliás, não só noivas, elas estão chegando. Podem entrar meninas, por favor. Noivas, festas, debutantes, porque o Monte Castelo é o espaço de festas de Jundiaí. A partir de agora você vai visitar com a gente esse espaço e ver quem está chegando por aqui. Vambora! Música 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 Abrindo a exposição desse ano já vem o espaço do Fernando Reame, que não está aqui hoje. O Fernando é uma simpatia, ajudou também lá no espaço do Estoque Brasil de entrada. Qual foi a proposta do Reame no espaço dele? A gente tem aqui uma árvore praticamente que tomou todo o estande, é isso? Isso, uma inspiração nova, uma nova tendência, né? Uma árvore, geralmente a gente costuma ver a árvore francesa, né? Essa é uma árvore com flor de cerejeira e tem também os cobogós. Que está na moda. Está na moda. O rosé que é a cor... A cor Pantone desse ano. Esse rosa veio na Casa Cor, veio em Milão e o Fernando Reame, como é muito antenado, eu conheço o Fernando, está aí com o rosa que é uma tendência. Que é uma tendência este ano. E parece que o rosa combina com noivas, não é isso? Exatamente, estão adorando. É absolutamente criativo, dá uma olhada nessas imagens e você toma... Agora, gente, se você não veio na exposição ou não conhece a Feira de Noivas, você não pode perder mais. Você tem que conhecer, porque é um evento já do calendário anual de Jundiaí, tem que conhecer. Vamos passear por aí? Obrigado, querida. Eu que agradeço. Ela é linda, como o estande, vamos embora. Obrigada, e corram para cá. Vem aqui. Gente, na hora que a gente fala em festa, a gente quer ver tudo florido. E principalmente casamento, parece que tudo tem que estar num clima romântico, parece que o romantismo está no ar. Eu vou falar com Cláudia do Feitiço das Flores. Cláudia, qual foi a sua inspiração este ano? Você que está junto com Dona Sou aqui, que é um espetáculo nos doces. Vocês duas juntas, é uma sacanagem, porque fica bonito, fica gostoso, aí fica perfeito. Me fale o que você trouxe para o seu estande. Olha, o pessoal até comenta que eu tenho uma tendência romântica na decoração, esse acho que é a minha cara mesmo. A questão da tendência, eu acho que são os noivos que fazem isso, né? Eu acho que a carinha deles que tem que estar imprimida ali no dia da festa, no dia do evento. Então a gente vai muito por eles, conversa muito, escolha de cores. A gente está aqui como assessora no caso da decoração, não no caso de uma assessoria completa, né? Mas na decoração, uma assessoria mesmo, no sentido assim, isso fica bacana, vamos por esse móvel aqui, vamos colocar ali. Então eu acho que isso que vale a pena. E a estética é funcional, né Cláudia? Porque o mobiliário, esse mobiliário, por exemplo, é de quem? Esse mobiliário é da Márcia Locações. Nossa, que tem coisas lindas. Não cabe, a gente não abre a mão de trabalhar com ela, realmente os móveis dela são maravilhosos. Então quer dizer, você já oferece a festa com a decoração, com as flores, com todo o projeto disso, com o mobiliário. A festa fica pronta, é só entrar com as delícias, é isso? Sim, só depois vir com os doces, né? Olha que delícia. Você está de parabéns, viu meu bem? Muito obrigada. É um belíssimo trabalho, você que tem um know-how de tantos anos, né? E a gente vê agora o resultado desse know-how no seu trabalho. Obrigado. E eu que agradeço, viu? Obrigado. Vamos ver, a sua está aqui do lado com os doces, que você vai ficar doido. Sua, vem cá, vem aqui. Vem aqui. Olha o trabalho junto. O que que dá? Venha ver, venha ver. Obrigado, Cláudia. Sua, fale pra mim. Eu chego aqui, dá uma vontade de atacar esses doces, porque eu sou de uma família que adora doce. Não pode comer doce, mas a gente abusa, não tem jeito. Tem tendência, também a gente falou em tendência lá, tratando da estética, de cores. O que que é tendência nos docinhos? É assim, ó, todo ano existe uma tendência, né? E esse ano está começando, esse ano é o ano que vem, porque as tendências elas duram um ano e meio a dois. Ah, ok. Então, está entrando totalmente o romantismo de volta. Verdade. É, então vai entrar as rosas, as pastas americanas em volta, acopladas nos doces. Então, volta os doces da vovó. Que bacana, eu falei sem querer ali, e é verdade, né? Esse saudosismo nos traz ao capricho. Ao capricho. Não é isso? Porque os docinhos de festas antigamente eram feitos pela vovó mesmo, não só no fazer, que estava todo o amor ali, mas no jeito de apresentar. É assim, ó, hoje em dia acabou-se aquelas mesas lotadas, forradas de doce. Entendi. Então, usa-se as mesas muito clean, muito leve, muito solta. E o espelhado ajudou aí, né? Porque as mesas são feitas de espelho, são lindas. Isso. Agora, mostra pra gente esse bolo no palito, que eu adorei. Olha, gente, bolo no palito. Um bom jeito de servir o bolo na festa. Olha aí, que elegante. Vamos encerrar com aquele fradezinho ali. O que que é isso aqui eu adorei. É Santo Antônio. É Santo Antônio. É o nosso querido Santo Antônio. Perto do dia dele, é uma homenagem a Santo Antônio. Quem comer vai casar. Que delícia. Eu prefiro ficar aqui de dieta, tá bom assim, não vou casar não. Só obrigado mais uma vez. Obrigada, querido. Obrigado, eu. Beijo. Delícia trabalhar com gente simpática e competente, né? Que tá preocupada com a sua festa, pra que ela fique do jeito que você quer. Porque você é a pessoa importante da sua festa. Vamos passear, vambora. Tchau. 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 Tchau.